Amor Brasil Descubra a ida Está no seu coração Amor do leite livre Que faz o grande chão pra você Amor do leite livre Amor Brasil Muito boa tarde, estamos chegando. Agradecer a presença e a visita dos alunos aí do Colégio Santa Clara, Estão visitando a banda. Boa tarde pra vocês, boa estadia. Se quiserem, vai vir um almoço pra vocês daqui a pouquinho por conta da secretária aí, viu? É só escolher o prato. Mas olha, nós queremos falar o seguinte. Houve um encontro ontem, muitos haverão ainda em Taubaté, com a Sabesp. Teve o nosso amigo Otto, que é o superintendente humano, espetacular. Mas eu havia dito pro Otto, Otto, devagar com a dor, com o Santa de Barro. Nesse coquetel que nós participamos uma manhã aqui em Taubaté com o prefeito, com alguns vereadores, numa assinatura de boas intenções, cemitério está lotado de gente que partiu pra lá com boas intenções. E houve o Zé Otto. Então, houve ontem um encontro, amanhã talvez eu mostre algumas imagens aqui, porque a banda já mostrou algumas imagens do encontro ontem. E parabéns aos repórteres, a repórter da banda que fez um trabalho colossal lá. Mas alguns vereadores, muitos vereadores compareceram lá. Maria Tereza Paulic, olha, a maioria, o Antônio Mário Ortiz, o Vanoni, o Digão. Se eu for falar o nome todo, vai o meu programa embora, eu não tenho tempo do que nós vamos tratar hoje. Mas eles exigem alguma coisa em troca de bem para a cidade, e não naquilo que está acordado lá com o prefeito. Então, outros encontros haverão, mas o Otto é uma pessoa que sabe conversar, não vai esconder. E o secretário de governo foi cutucado para entrar na discussão. Secretário de governo, muito bom, inteligente, ao que parece, mas não é de Taubaté. Se perguntar para ele onde fica a Praça do Ipaminon, ele vai falar assim, não sei, não é perto da catedral? Isso acontece em todas as cidades, quase todas. Tem secretários e secretários. E uns são inteligentes, outros não, e outros são inteligentes, mas não são da cidade. Eu, se sou prefeito, pegaria só gente da cidade, no duro mesmo. Bom, nós estamos aqui... Bom, tem dois e-mails aqui que eu vou responder. A Silvana Fontes, ela mandou um e-mail parabenizando pelo título de cidadão taubatiano. Muito obrigado, Silvana. A Silvana estava ontem lá também, representando o textal. Muito obrigado, Silvana. Ela pede que Deus me conserve por muitos anos nesta missão. Eu também estou querendo, quero continuar. Bom, nós estamos aqui recebendo a Maria Tereza Félix, ou Maria Tereza Brum. Ela está querendo saber se o aumento que o Chico Saad anunciou aqui também vai abranger o professor aposentado. Olha, Maria Tereza, eu não tenho bem certeza não, mas há um trabalho da Poliana e do Chico Saad para que esse aumento do prefeito, para vocês, professores, também vá para o aposentado, porque aposentar também é gente e foi professor. Bem, nós estamos só com o Fera hoje no programa. Ao meu lado aqui o Marcos, do Eco Solidário. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, André Neide. Um grande abraço para todos os seus telespectadores. Quase que nós não cabemos aqui na telinha hoje. Olha, lotou. Encheu o quadro. De Caraguatatuba, nós temos aqui, aliás, o João Lúcio I. João Lúcio era de São José, era vereador, no tempo do Robson Barinho, se não me engano, o MDB ainda, né? MDB, hoje ele é cidadão de Caraguatatuba, mora lá há muitos anos, muito querido, e tem uma ONG que trabalha como ninguém. A ONG Olho Vivo de Caraguá. João Lúcio, tudo bem, João Lúcio? Boa tarde a você, aos seus telespectadores. É um prazer muito grande rever essa figura sua, simpática e querida. Muito obrigado. E saber que na televisão você está fazendo mais sucesso do que já fazia na rádio, do tempo que eu ouvia você. Em São José, é verdade. Isso mesmo. É verdade. E nós estamos aqui também com o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, secção Caraguatatuba, o Alexandre de Giaimo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, eu queria agradecer o espaço que você está dando para o Instituto, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o futuro de Caraguá. É importante para que todos saibam o que está sendo planejado para lá. Bem, é para aprovação de uma lei, né, João Lúcio? Então, Caraguá, primeiro é bom dizer para os telespectadores que, segundo o Ministério das Cidades, todos os municípios do Brasil têm que aprovar um plano diretor para poder ordenar os investimentos, para ordenar as tendências, as vocações de cada cidade para o seu futuro. Então, o plano diretor, ele tem validade para 10 anos e ele também vai ter que ser revisto, ou poderá ser revisto depois do quinto ano. Caraguatatuba está agora trabalhando o seu plano diretor. E como há várias situações no plano diretor que são consideradas como temerárias, então o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a ONG Olho Vivo, a Agenda 21 e outras instituições estão mobilizando a população porque o plano diretor passa por audiências públicas. Nós tivemos na última sexta-feira, dia 18, uma audiência pública e na próxima sexta-feira, dia 25, teremos a segunda audiência pública. E a segunda vai ser aonde? A segunda vai ser no auditório da Fundac, Fundação Cultural, na rua Santa Cruz, próximo do módulo. Todo mundo que conhece Caraguá sabe que... Na saída de Caraguá está lá. É lá no meio de Caraguá, pertinho do... Na rua do Calçadão. Então, nós estamos trabalhando para que algumas situações sejam consideradas. Por exemplo, alturas de prédios, estão prevendo para Caraguá prédios de até 29 andares, numa forma de promover um adensamento populacional que a cidade não tem infraestrutura para suportar. Então, esse é um dos pontos. A construção de garagens até as laterais dos prédios, em dois pavimentos de altura, o que sufoca a vizinhança, a sombra na praia, que prejudica não só a questão do uso da praia... Falar em sombra na praia, o Arlindo Basta, que eu digo, ele tinha uma casa bonita ali perto da Martim de Sá, mais para cá, bem para cá, perto da prainha. E ele achou, e achava, olha, vou embora para Caraguá, vou ter sossego, daqui a pouco surgiram três ou quatro edifícios enormes, e ele ficou no fundo. O Arlindo Basta, estou dando nome aqui, que todo mundo conhece, que era dono da Bandeirantes Veículos. Você falou em prainha. Na prainha. Pois é, agora a Martim de Sá, que é vizinha, que é uma praia muito procurada, frequentada, porque é próxima da cidade, é uma praia gostosa, ela já tem os problemas de sombra na praia à tarde. Com outros prédios. E isso não envolve só o uso. A pessoa não usar porque tem sombra, porque faz frio. Tem também, impede que o sol faça a limpeza natural da areia da praia com os raios solares. Agora, o presidente, o Dijayme aí, do Instituto Arquiteto do Brasil, se o prefeito quiser autorizar, e nós vamos para o intervalo, mas o senhor pode ir pensando, se o prefeito não tiver o plano diretor nas mãos, eu acho que ele não tem tempo para aprovar ou não esse plano diretor. Tem um tempo ou não? Já passou esse tempo? Já passou. A tolerância já foi, o tempo já foi dado, isso já passou há mais de 4, 5, 6 anos, já está. Mas o prefeito é que assinava a planta e deixava construir. Atualmente, você quer saber como é a situação hoje da construção civil? Quer voltar depois do intervalo? O intervalo. O João Lúcio é meio radialista também, então, vamos para o intervalo e voltamos já. 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 Já.